Boa tarde, bom dia, boa noite, como sempre, vim retirar um carro na MTU, em Campinas. Olha aqui o presentinho aqui, o rapaz do guincho foi manobrar o carro lá na MTU, no estacionamento, e veio a quebrar o vidro. Penúltima janela, lado direito, o carro é esse aqui, 5700 da Grandino. Esse é um viagem, um GV, 900, Vox. Acabei de chegar na empresa de vidro, na Vidralto, na cidade de Campinas, né? Gostei o carro, agora o pessoal vai começar a fazer a troca do vidro. Esse é o vidro, a janela que vai ser trocada. Olha o tamanho dessa janela. Aqui, ó. Esse aqui é o código, né? O tamanho, e os códigos da janela. O trabalho que dá, ó. Porque essa janela é colada. Se ela não fosse colada, era facinho pra trocar. Mas por ela ser colada, olha o trabalho que dá pra... Tem que fazer toda a limpeza ali, ó. Descolar tudo. Quando fizer a troca, ainda tem que aguardar um tempo, devido a cola, esperar a cola secar. Senão não vai, não é isso que eu disse? Qual que é o teu nome? Itamar. Itamar, pode aparecer Itamar. Agora vai pra nós aí. Qual que é o procedimento aí, o correto? A gente vai colar o vidro, tem um procedimento pra se dessecar, no mínimo duas horas pra poder estar liberado. Após? Então duas horas já tá liberado. Já tá liberado. Ele vai poder passar no rolo, né? Pode ficar no... Qual que é o nome do outro ali? Esse é o Dinho. Júnior? Dinho. Dinho. Ô, Dinho, dá um alô pra nós aí também, Dinho. Aê. Beleza. Isso aí que tá com a mão na massa, na parte de cima. Pode ser. Olha lá, pessoal. Olha só o trabalho que é pra trocar uma janela, né? É... É vidro colado. Tem que tirar toda a cica flex. Tem que limpar tudo. A máquina pra cortar. Mão de obra que é, né? O trabalho que é. Olha só. Aê, meu camarada. Já foi efetuada a limpeza, né? Agora já tá... Jogando a cola, passando a cola pra colar o vidro. Você vê o trabalho que dá, né? Se fosse a janela simples, era rapidinho, facinho. Essa aqui não, ó. A mão de obra que dá isso aqui, ó. E além disso, ainda tem um tempo pra secagem. A da cola, né? No mínimo, duas horas. A ferramenta certa faz toda a diferença. Olha só. A ferramenta certa faz toda a diferença. Olha só. E aí E aí E aí E aí E aí E aí olá se inscreve daquele joinha que like né é manda lá por que não essa parte aí né aí vai com espátula borracha o que é seu nome olá pessoal olá pessoal esse é o cristiano que tá fazendo a parte final do da instalação da janela ele tá caprichando aí ó a minha parte melhor ainda sabãozinho segredo para que para tirar tirar cola não para alisar para alisar para dar o acabamento final o que que é detergente detergente com água esse é o segredo esse que é o segredo esse é o sabãozinho para alisar a borracha para não ficar ensaviado igual esse daqui ó fica feio né esse acabamento aqui ressaltado ficou feio ele fica legal e igual esse acabamento original a desforra um pouquinho mas depois a gente passa uma estufa e já era e tá tudo certo E aí 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 e já tira logo em seguida E aí 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 que a ferramenta precisão se não tiver você não consegue colocar né e aí 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 Sertar, né? Mas acabamento fica feio A gente avisa acabamento Aham